Neuza, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bom e você? Tudo ótimo, ainda mais vendo essas delícias aqui na minha frente, não poderia estar melhor. Mas antes da gente começar a falar das delícias, nós já tentamos gravar antes, né? Só que teve um episódio aqui que tem uma maquininha aqui perto, né? Ah, você poderia deixar essa passar. Não vou deixar passar, não. Gente, olha só como foi cômico. Com essas delícias que eu estou vendo aqui na minha frente. Olha, gente, essa daí vocês colocam nos erros de gravação. Porque eu comecei a gravar, ela viu os homens, três homens catando bichinho lá. O que ele pegou? Não corta. O que ele pegou? Olha lá. Vocês são uma vaga com o fundo doze. Ainda trouxe uma camisa pra trocar, hein? Ele cantou um boi ou uma vaca chifruda? Um boi ou uma vaca chifruda? Tá parecendo um boi. Um chifruda. E levando uma camisa na mão ainda. Ai, meu Deus. Mas também, né, Nilza? O que que era? A vaca ou era boi? Olha, não sei. O chifr era grande. E ele saiu tudo contente. Ele com a vaquinha assim, meio sem graça, sabe? Assim, acho que ele ficou muito contente com o que ele pegou, né? Ai, tem tanta idade. Mas foi que foi com ela. Foi. Bem, essa acho que ele vai guardar relíquia. Ai, meu Deus. Essa foi relíquia. Gente, fala pra mim o que que eu vou experimentar aqui hoje. Mostra aqui, Geise. O que que é isso daqui que eu vou tomar? Fala pra mim o que que é. É um caputino gelado. É um caputino que a gente faz aqui, né? Tem o diet e tem o normal. Entendeu? Esse é o diet dele. É o diet. Eu falei pra Marlene fazer o diet. E tem que falar que você tá usando agora canudo o quê? É canudo... É reciclável. É de papelão, né? Na verdade. É canudo de papelão, né? Nós estamos parando de usar o... O de plástico, né? Gente, que... Ojo da natureza, né? Que delícia. Ai, que bom. Bem gelado, né? Bem geladinho. Esse calor não tem... Não é gostoso? É até assim também, ó. Dá, dá pra tomar, né? Dá. Dá sim. Ele fica bem cremoso, né? Ai, que delícia. É muito bom isso, Neuza. É, então. Só quiser. Pode pedir com chantilly ou sem chantilly. Pessoas que escolhem. É só você vir aqui pedir um caputino. Você que fala se você quer do jeito que tava o meu. Olha, ó. Caputino gelado. Gelado na taça igual da Solange. Lá mesmo. Mesmo caputino quente, só que gelado. Ai, é bom? Nossa, é uma delícia. Eu gosto. Adorei. Ai, meu Deus. E esse seu aqui? Que que é? Que você nem provou. Vai ter que ir eu provar. Esse daqui é o suco de to... O suco Suzana. Ai, nós falava tanto desse suco Suzana, né? É o abacaxi com água de coco. É uma delícia esse aqui também, viu? Toma isso. Eu vou tomar um pouquinho, só pra você ver. Abacaxi com água de coco, gente. Ai, é bom. Olha lá. Delícia. Depois você experimenta. É muito... É muito bom. Quem passou aqui foi a Eliette, né? A Eliette, que as duas meninas dela lindas, maravilhosas. Eliette, beijo pra você. A gente tem que gravar virado pra parede. Porque aqui você fica. Aqui, ó. Eu fico aqui, não tem como. Todo mundo passa e me cumprimenta. Fala oi, Eliette, né? A gente acaba cumprimentando todo mundo. Ah, mas programa Convívio, não tem problema. Ao vivo é isso aí, gente. E agora programa Convívio também todos os dias na página da Central da Notícia. Se você perdeu na TV, você pode ir lá, ó. Se tem alguma coisa que você quer ver, vai na Central da Notícia que você vai nos encontrar. Mas tem também aqui agora, que eu tô até com fome, que esse é o sucesso da Neuzinha, esse bolo aqui, né? Verdade. Eu já tô fazendo já faz tempo, né? É. Na verdade, né? O que é isso daqui, Neuzinha? É um bolo de tapioca. Maravilhoso. E esse bolo de tapioca da Neuzinha, gente? Meu Deus. O que é isso, Neuzão? Ah, é um bolo de tapioca. Você sente... É tapioca e coco, né? Não é bom? Um pouquinho de leite condensado em cima. Bom. Muito bom, né? Geladinho, não é? Bom. Bom é pouco? Nossa. Mas, meu Deus, que coco você usa isso daqui? É tapioca e coco. E leite de coco, vai. Tem bastante gente que gosta, viu? Ah, tem que comer, né? Tem que comer. Não, mas esse bolo aqui é sem glúten, viu, gente? Não vai farinha. É só a tapioca. A tapioca não tem glúten. Olha quem tá aí. A Nilceia. Que medo que a gente chame ela, gente. Porque nós chamamos mesmo, né? Nilceia. Beijo pra você. Ai, Neuza. Não dá pra parar, dá? Não. Fala pra mim. Isso daqui você vende que nem água. Vende. Fala pra você, ó. Que zonte já tá acabando. Não dá pra parar. Não dá vontade de ficar comendo sem parar. É um bolo diferente, né? Que delícia, Nilce. É. Muito bom. Você nunca tinha experimentado, né, esse bolo, eu acho, né? Ai, meu Deus. O duro que eu como inteirinho. Mas come. Isso daí é um dia só. É pouca coisa. Um dia só, outro. Também. Você tá tomando cappuccino diet, Solange. Você tá tomando cappuccino diet. Ah, pelo amor de Deus, viu? Ai, Neuza, não dá pra gravar com você. Então, né? Vamos começar a gravar sem mesa, sem nada, né? Melhor. Eu acho que vai ser melhor. Ah, vai ser melhor? Melhor pra não engordar só, porque esse bolo... Gente, é até vergonha falar, mas se bobear, eu como mais um pedacinho desse bolo de tapioca. Olha só pra você ver a diferença entre eu e a Neuza. Geise, dá um close no meu cappuccino diet aqui, o que eu já tomei. Dá um close. Tá? Agora, você dá um close no suco Suzano que a Neuza já tomou. Ai, não aguento muito. Não é que não tá gostoso. Tá uma delícia. Eu adoro. Mas eu não aguento, gente, é verdade. Eu não como um pedaço desse de bolo inteiro. Às vezes eu pego, dou duas garfadas, menina que termina de comer. Eu não como, senhora. Não aguento. Então, eu acho que eu tenho algum problema. Então, mas o problema seu é que, ó, eu sou metade sua, né? Olha o tamanho seu. Eu quis dizer que você é grandona e eu sou pequena. Acabou comigo. Ela é grandona, olha o tamanho dela. Só não vou cortar, só não vou cortar porque eu não corto. É a altura, eu quis dizer, ó o seu tamanho, que nem eu e a Adriana. Quem que come? A Adriana, a Adriana. Olha o tamanho da Adriana, o meu tamanhinho. Vou comigo, né? Eu conheço o Geis, meu cameraman, ele é pequenininho e cômico e você não tem noção. É. Então, ele veio com um problema de inocência. Mas, Neuza, não, né? Infelizmente, gente, aqui no Café Mundo, é tudo gostoso. E aí, a gente acaba comendo tudo. E depois... Ainda bem. Esses dias veio um casal aí, ele comeram, ele falou assim, olha, não dá pra nem deixar. Ele falou, tem que comer tudo aqui. Ele falou, as coisas de vocês é muito delicioso. Ele falou, ele não conhecia. Não. Não. Ele falou, bolo maravilhoso. Aí, eu falei, ai, que bom. Falei, né? Ganhei um cliente, né? Falei pra ele, ele falou, ganhou. Gente, é tudo muito gostoso aqui. Vocês não têm noção. Vocês precisam vir aqui no Café Mundo, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E fala pra mim. Neuza. Tem bolo de encomenda? Como que é? Tem. Tem bolo pra encomenda. Agora vai chegando já final de ano, né? Aí, quem quiser encomendar bolos, tortas, né? Já pode também ir pra aniversário. Já vai começando, chegando no final de ano também, que tem, como que fala, quando tem a... Confraternização. Confraternização. Vem bastante professora, vem bastante gente aqui, que faz as festas, estão aqui. Entendeu? E aí, pode ser feito tudo aqui, né, Neuza? Fazem, elas fazem tudo aqui. Elas comem pão de queijo, bolo, café, refrigerante, suco, entendeu? Então, cada uma bebe aquilo que quer, né? É um lugar gostoso pra fazer, né? Aqui, gente, você se sente à vontade. A Neuza, as meninas, servem você, tá? E aqui é um lugar de aconchego. É um lugar que nós sabemos, eu mesmo, a oportunidade que eu tenho. A oportunidade. Ô, gente, o homem do boi, do buchinho, voltou, gente. Mas nós não vamos mostrar ele, não, né? Agora ele vai indo embora, a Neuza. Mas ele não tá segurando o boizinho lá? Ou ele escondeu na sacolinha, ou ele deu pra alguém. Eu acho que ele tá na sacolinha, que ele tá da americana. Não, tá lá na sacolinha mesmo. Depois da sacolinha. Também anda com aquela coisa, com aquele chifrão lá, tá esquisito, né? Ah, eu não tinha visto essa vaquinha. Senão você tinha pego. Não, eu não. Sua irmã que gosta de pegar aí, hein? Nossa, a Adriana adora. Ela pegou dois pra mim. Ela dá sorte, porque ela pega logo de manhã, né? Então, ela dá sorte, né? Eu não sou muito de pegar. Ontem eu tô querendo pegar um que tem ali, mas tá difícil. Mas eu vou pegar. Tá difícil. É, é só esse que eu quero. Ele é complicado, mas... Ontem uma moça tentou, mas chama atenção as conversas. Eu vou mandar meu cameraman embora. Porque ele tá dando risada, ele tá gravando. Porque a hora que eu fui experimentar aqui, ele quis vir em mim. Ele é muito bom, né? Muito bom. Mas manda ele ver, ó. E eu não faço graça, porque quando eu não gosto, eu não gosto. Não adianta, né? Inclusive... O bolo de banana, que você não gosta de banana, ela comeu o meu e falou que era uma delícia. Eu não falei, não. Ela falou assim, você comeu um dia, você falou, gente, que bolo gostou. Você falou, e olha que eu não gosto de banana, hein? Tem nozes, partes, lá que eu faço. Você comeu. Comeu, sim. Eu falar que banana é bom. Não, o bolo que eu fiz, você comeu, você falou que tava muito bom. É? Tá. Ai, que dó. Não, ele fica com graça, só porque eu vou comer. É? Ele fica aí mostrando que eu tô comendo. Gente, então, ó, final de ano tá chegando. Vem pra cá, vem pro Café Mundo. Porque as delícias que tem aqui, se bobear, eu como tudo que tem aqui, não é verdade? É verdade, é verdade, só querer precisar pra aniversário, pras festas aqui, só ligar aqui no 3416-5505 e fazer sua encomenda, tá? 3416-5505, fazer sua encomenda. Ou a pessoa vem aqui, aproveita, conhece as nossas delícias, né, né, os bolos, suco, salgado, e já faz a sua encomenda. Tá vendo, gente? Então, ó, quando vier pro Jall Shopping, tem que vir aqui no nosso querido Café Mundo. Quer mandar beijo? Ah, não, deixa beijo pro programa, tá bom? Tá bom. Você manda outro dia. É, tá bom, tá bom. Então, beijo é só que a gente vai gravando o programa, tá bom? Então, fica a dica pra você aqui do nosso querido Café Mundo. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.